É até estranho alguém começar a falar sobre estudo de gráfico retrô logo no início de 2024, onde a questão do avanço tecnológico parece ganhar proporções ainda maiores. A todo momento somos abraçados com uma notícia sobre novas tecnologias. O novo passo do homem é conseguir deixar o digital o mais próximo possível do real, nos fazendo questionar se aquilo que está à nossa frente é realmente humano ou não. Esse avanço tecnológico já criou problemas na indústria do cinema, onde tivemos a greve dos roteiristas seguidos por atores, devido ao uso das IAs em produções de Hollywood. Em relação ao mercado de videogames, uns podem achar que o uso de IAs pode ser uma ajuda no desenvolvimento, fazendo com que os estúdios percam tempo queira um determinado elemento de um projeto transferir esse esforço para outros setores. Entre o final de 2023 e o começo de 2024, as notícias sobre estúdios estarem pensando em usar IAs para que as NPCs e seus diálogos acabou ganhando força e, curiosamente, 2024 começou com mais emissões na indústria, o que já pode ser identificado como uma substituição da mão de obra humana para artificial. Mas por enquanto, vamos deixar essa questão de carteira de trabalho de lado. Ela irá voltar aqui no canal com um certo foco, porque hoje eu gostaria de falar sobre estilos de arte e como eu tenho preferido algo que me afaste de lembranças do mundo real. Pixel art, gráfico retro ou vintage, a gente pode englobar numa categoria chamada estética temporal. No meu ponto de vista, ela desempenha um papel importante na indústria de videogames, impactando tanto os desenvolvedores quanto os jogadores. Essa sua relevância pode ser separada em alguns elementos chave. Pequenos estúdios e desenvolvedores independentes frequentemente recorrem à estética retro para inovar na jogabilidade. A simplicidade visual dos jogos pixelados, ou numa estética retro, pode ser enganosamente complexa em termos de desafio e interação. Essa abordagem incentiva a criatividade, levando a novos conceitos de jogabilidade que muitas vezes não serem explorados em jogos realistas. Ao escolher uma estética temporal, os desenvolvedores podem se sentir livres para experimentar a mecânica de jogos únicas, muitas vezes inspiradas por títulos clássicos. Por exemplo, Celeste combina elementos visuais pixelados com uma jogabilidade profundamente desafiadora, oferecendo uma experiência que cativa tanto os jogadores nostálgicos quanto os que buscam desafios modernos. Jogos dentro desse guarda-chuva de estética temporal, muitas vezes são mais acessíveis em termos de requisitos de hardware. Isso significa que uma gama mais ampla de jogadores, incluindo aqueles com computadores mais antigos ou com peças não tão atualizadas, podem desfrutar desses jogos. A acessibilidade é uma preocupação crescente na indústria e a estética temporal desempenha um papel fundamental em garantir que os videogames sejam acessíveis para um público diversificado. Só em 2023, jogos como Sea of Stars, Cocoon, David the Diver e outros que seguem essa linha de estética estiveram em diversas listas de melhores jogos do ano. Provando cada vez mais que, apesar do avanço tecnológico, ainda estamos priorizando a experiência como um todo, ao invés de nos basearmos em algo como sendo bom apenas por sua aparência. Eu sei que você já deve estar cansado de me ouvir falar sobre nostalgia, mas, infelizmente, enquanto esse canal existir, ela sempre vai estar presente por aqui. Isso porque a estética retro acaba evocando sentimentos de nostalgia, até nos jogadores que desejam reviver a magia de anos passados. Essa conexão emocional pode ser poderosa e levar os jogadores a sentir um profundo apego aos jogos e as experiências que eles oferecem. Muitos jogadores se sentem atraídos por títulos que lembram os jogos de sua infância, criando uma ligação duradoura com a estética retro. Byung-Chul Han, em seu livro A Expulsão do Outro, explora a dinâmica social moderna marcada pela ausência do outro. Ele discute como a sociedade contemporânea tende a excluir o diferente, resultando em uma falta de diversidade e confronto de ideias. Ao entender o que o filósofo diz em sua obra, podemos extrair pontos valiosos desse contexto para entender por que essa estética temporal pode ser tão relevante. Começando pela nostalgia incorporada na estética retro, ela pode ser vista como uma maneira de recuperar elementos culturais e estilísticos que foram expulsos ou ignorados pela sociedade contemporânea. E quando algum débil ou estúdio independente valoriza a estética temporal em seu projeto, os indivíduos podem estar resistindo à conformidade cultural e à extinção das diferenças. A estética retro muitas vezes representa uma tentativa de preservar identidades e modos de vida que foram expulsos pelo ritmo acelerado da modernidade. Há quem diga que a existência de jogos numa estética temporal seja um problema, mas mal sabe que a coexistência dessa estética com a realista oferece aos jogadores uma ampla variedade de experiências. Podemos escolher entre mundos hiper realistas que buscam a imersão completa ou jogos pixelados que lembram os videogames clássicos. Essa variedade permite que a indústria acomode diferentes preferências e estilos de jogo. E ao olharmos para 2023, considerado os melhores anos da história dos videogames, eu pude jogar títulos gigantes e pequenos estúdios. Meu jogo favorito do ano passado foi Alawake 2 e o porque disso você pode ver no vídeo aí no card. Mas em contrapartida, Vlad Circus conseguiu me fornecer uma experiência tão surpreendente quanto a que eu tive no título da Remedy. Sua estética pode ser um grande problema para afastar certos jogadores, além do que sua divulgação é bem inferior a de um título como Alawake 2. Mas é só jogando para ter a real dimensão da proposta do jogo e o quanto ele trabalha para deixar o jogador o mais confortável possível para alcançar a experiência que deseja. Ao controlar Oliver Mills, ficamos sabendo da história arrepiante de um circo de horrores da década de 20 que foi totalmente destruído pelo fogo. Anos mais tarde, os membros que resistiram ao incêndio estão de volta em uma mansão para conversar sobre trazer o circo à vida novamente. Em proporções menores do que o Triple A da Remedy, Vlad Circus consegue trabalhar perfeitamente os horrores de uma mente traumatizada, consegue nos entregar personagens incrivelmente distintos uns dos outros, principalmente trazendo histórias chocantes após o ocorrido com o circo. Dentro da mansão, Oliver deve resolver alguns enigmas no molhado estilo survival horror, coletando o item-chave, administrando o inventário do espaço limitado e se defendendo de seres grotescos. Existe até uma mecânica de sanidade onde podemos decidir sobre como iremos aliviar o pânico do protagonista, recorrendo à medicina ou à crença. São temas pesados que precisam de uma narrativa bem construída e a jogabilidade com as mecânicas de jogos de terror do passado acaba sendo uma bela adição para nos manter firmes até o final daquela história. Esse é um de tantos outros jogos que provam que o segredo para um bom jogo nem sempre ou nunca está em sua beleza. Parece que não, mas a utilização dessa estética temporal também desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio da indústria de videogames. Enquanto temos grandes empresas frequentemente investindo pesado em gráficos realistas e tecnologia de ponta, os desenvolvedores independentes trazem à tona a simplicidade retrô. Isso evita que a indústria se torne excessivamente homogênea e ajude a preservar a diversidade de experiências que os videogames podem oferecer. Além de mostrar que a indústria pode ser diversificada, jogar games com essas estéticas me fez ter mais vontade ainda de rejogar ou procurar por títulos do passado que não tive oportunidade de jogar na época. E ao fazer essa viagem ao passado, percebo o quão talentosos eram os devs e o quanto os de hoje se inspiram em seus jogos. Ao jogar Mafia 2 novamente, 15 anos depois de seu lançamento, não me pareceu algo datado e sim uma obra que ultrapassou qualquer limite de tempo sendo um título extremamente jogável hoje em dia. E para o meu especial sobre a franquia Silent Hill, me propus a jogar todos os títulos da série novamente. E, mesmo percebendo que alguns eram limitados devido ao hardware da época, é inegável o quanto eles marcaram uma época na indústria tanto em relação aos jogos, aos jogadores, ao gênero e sobre tudo que viria pela frente. A prova disso é que a estética temporal nos videogames não é apenas uma questão de preferência visual. Ela desempenha um papel fundamental na inovação, acessibilidade, conexão emocional e equilíbrio da indústria. À medida que os desenvolvedores continuam a explorar as possibilidades dessa estética, os videogames continuarão com uma variedade de experiências visuais e narrativas, garantindo que jogos sejam apreciados por uma ampla gama de jogadores de todas as idades e origens. Um exemplo é Lake Heaven Crystallis, um dos jogos que mais aguardo para jogar este ano em sua versão completa, que se mostrou extremamente promissor após eu ter jogado sua demo e, claro, sua estética retro. E as inspirações do Science Hill são outros fatores importantes para toda essa minha vontade. Obrigado. 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 Obrigado.